Colocada dentro do gol, a cabeçada, passando por cima do gol Ronan, ajeitou com o pé esquerdo a batida, Glauco faz uma importante defesa Preferiu o chute direto para o gol, a bola passa à esquerda do gol do Glauco Vem Reinaldo, cobrança de falta direto para o gol Sensacional a defesa do goleiro Glauco, um voo bonito Cruzamento feito na segunda trave, ajeitou a cabeçada, que defesaça espetacular do Alain O Brandão já estava próximo ali para fazer a conferência e colocar a bola no fundo do gol Olha o lançamento, que grande oportunidade da tocada Gol! De Brandão para o Atletique Houve um desvio, a bola está viva ali na área, cabeçada Glauco espetacular de novo Pênalti Marcou o pênalti Penalidade máxima para o Atletique Partiu o Brandão, bateu Gol! Gol! Do Atlético!